Fala galera, seja muito bem-vindo, vamos bater um papo hoje sobre o FIFA 23. Como é que eu tenho jogado o FIFA 23 nesse atual momento, né? Vamos logo falar, cara, que ser humano, ele é muito aleável, né? Ele muda muito com o passar do tempo, né? Ele se adapta, né? É igual os reptilianos, né? Aquele animal lá, bicho, que muda de cor conforme o ambiente que ele vai pisando ali. E a gente passa por isso. Atualmente, cara, o jeito que eu jogo o FIFA é um modo mais despreocupado, digamos assim. Eu já fui muito do cara, mano, aqui no canal de dar rage, né? Jogando o modo carreira, quando eu fazia, online também. Já fui de dar rage falando de atualização. Aliás, isso não faz nem tanto tempo, né? Que a gente dá um rage aqui no canal. Porém, cara, ultimamente eu tenho passado a deixar pra lá, sabe? Ah, tu vai desistir de falar mal da EA e falar as verdades? Não. Aconteceu algo que me desagrada? Vou lá falar. Tentar ser um pouco mais ponderado, né? Nas palavras. Às vezes eu analiso depois, eu me excedi, né? Em algum palavreado. Isso não é legal. Mas assim, cara, não adianta, mano, eu lutar contra a maré. A galera comentar, ah, mano, tu é a nossa voz. Pô, mano, me sinto honrado. Fico feliz em vocês terem essa consideração. Porém, canais mil vezes maiores do que o meu. Aqui e acolá eu vejo alguém reclamando e não dá em nada, mano. Você acha que um canal tem 22 mil e pouco inscrito? A EA vai de fato ouvir, tentar mudar ou não vai? Eu tô cansado, cara, de ficar, tentar passar dias aqui lutando contra o sistema. Não vai, mano. Não vai. Tanta gente já tentou fazer isso e se ferrou. E eu tô me ferrando aos poucos. Então assim, aconteceu alguma merda no jogo, eu vou aqui falar, mano, isso aqui não tá legal. Isso aqui tem que melhorar. Pá, vou falar, vou continuar. Não fiquem achando que eu não vou falar. Vou falar, mas eu vou falar mais ponderado. Vou tentar, mano, não me exceder muito. Não adianta, mano. Não adianta. É igual o que acontece em todos os governos que entram no Brasil, nos estados, no município, mano. Vai ter dois ou três ali que vão querer fazer uma parada diferente. Mas o sistema vai acabar esmagando, né? Então, eu já fui esmagado já desde que eu era criança, sofrendo quando eu era moleque. O que dirá agora ficar sofrendo por causa do jogo? É o meu trampo? É o meu trampo. Mas não vai mudar, cara. Não vai mudar. Eu tô bem desanimado, acho que vocês perceberam isso já faz um tempo, né? Com o jogo, com a franquia, com o YouTube. Então, eu tô aqui tentando expor pra vocês como é que eu tenho levado o FIFA, né? Eu tenho jogado de uma maneira diferente, cara. Antigamente, quando eu jogava, pô, mano, eu quero ser realista, eu quero pá, é... Aqui e acolá, uma contratação meio mentirosa, né? Mas tentando ser o máximo realista, eu continuo achando a melhor maneira de jogar o FIFA, tá? Pelo menos pra mim, cada um joga do jeito que quer. Mas hoje, atualmente, cara, eu tenho feito umas loucuras no FIFA, tá ligado? Por exemplo, o FIFA tem como você fazer a injeção de dinheiro, né? Então, eu pego um time lá, mano, da primeira divisão de qualquer liga que seja, e meto dinheiro, contrato os caras, e não tô nem aí. Por exemplo, tem jogador que eu curto futebol, que tá perto de se aposentar. Logo, ele vai ser removido do FIFA. Então, eu vou lá, contrato os caras, pronto. Anteriormente, eu ficava, ah, mano, tem que pegar um time pequeno, porque pegar um time médio, um time grande, não tem graça. Eu ainda tenho um pouco desse pensamento. Mas, pô, mano, eu não tenho tanto tempo pra estar jogando, tá ligado? Então, se eu for fazer uma carreira, pegar um time da quarta divisão, da terceira, da segunda, aí, ah, não tenho tempo. Não tenho tempo. Então, a gente vai se adaptando, tá entendendo? Por isso que eu falei na introdução desse vídeo. Outra coisa, cara, não é vergonha falar isso, até porque eu não faço competição com ninguém. A gente tá aqui pra jogar o jogo, pra tentar se divertir. Eu nunca ganhei uma liga nacional no FIFA, desde que eu jogo, desde que eu jogo. Ganhei uma liga nacional na terceira divisão, jogando mal do carreiro com um amigo meu. Terceira divisão, então eu nem considero campeão de liga. Agora, Copa, Liga dos Campeões, Liga da Europa, é... Copa do Mundo, já ganhei um monte de vezes, mas liga, não consigo, mano. Não consigo manter a constância do time. Quando eu vejo que tá muito fácil, eu começo a avacalhar, fazer uma driblagem, botar um time em reserva, eu não consigo, não consigo. Então, por isso que eu comecei a contratar o jogador pica, montar um time apelão pra tentar ganhar. Passei até a me divertir um pouco, né? Não vou dizer que não. Eu tenho tentado levar o FIFA, cara, de uma maneira mais tranquila. Começou quando eu abandonei de vez o Ultimate Team no FIFA 22. Tem um vídeo aí que teve muita visualização pro tamanho do canal, e muito comentário. Desde ali, mano, eu comecei a... Pô, mano, o FIFA tá me prejudicando na vida pessoal, né? Então, eu parei de jogar o FIFA Ultimate Team naquela época. Melhorou muito, né? Não somente o meu estresse, mas o meu viver natural mudou demais, cara. Eu gastava muito tempo no FIFA. Então, quando eu comecei a jogar somente no modo carreira novamente, eu comecei a pensar, pô, mano, por que que eu tenho que seguir toda uma regra que a galera caga na internet, que só vale se for contratação realista, que inclusive eu já falei isso também no tiro meu da reta, né? Você é hipócrita? Isso é uma coisa que eu não sou hipócrita. Eu tenho que seguir uma linha tênue de dizer que, ah, tem que ser um time pequeno, contratação realista, não sei... Mano, isso aqui é um fantasy. A gente tem que imaginar, criar histórias, senão você não consegue jogar muito. Eu tenho duas carreiras atualmente. Uma com o time seguindo ali, né, a realidade, né, digamos assim. E outra futurista, loucura, que é comigo meu. Botamos dinheiro pra caramba, contratamos o Messi, o Mbappé, o Neymar. Mano, uma loucura lá. E assim, eles tão levando cacete. Você vê como a gente é ruim, não tem problema, cara, você ser ruim. Eu não sou pro player de FIFA. Vai aparecer aí os caras, ah, é ruim. Mano, cagando se tu acha que eu sou ruim, eu não tô nem aí. Então assim, cara, eu tenho jogado FIFA ultimamente dessa maneira, cara. Tenho meus sliders, eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado. Eu tenho as minhas configurações que eu jogo, mas eu não me cobro muito, cara. Mano, já aconteceu. Na minha primeira férias que eu tirei, eu levei o Xbox, sabe? Primeira férias que eu tirei quando eu casei. Isso em 2017. Viajei, passei um tempo na minha terra, São Paulo, né? Eu moro em Fortaleza, mas eu sou de São Paulo. Levei o videogame, fui passar o mês lá. Era o mês lá. Dividido entre Argentina e Curitiba, né? A gente fez essa viagenzinha aí, a minha esposa. Era a nossa lua de mel, né? Então a gente... Mas como eu sabia que era o mês de viagens, né? Eu vou levar o Xbox. Levei, pá. FIFA 17 na época. Pô, mano, eu putaço. Teve um dia jogando lá, estressado ao extremo. Aí eu simplesmente pego a capa do CD do FIFA, né? E jogo assim pra... Tipo, se eu tô aqui, viro e jogo... Vamos ver isso pra trás, tá ligado? Mano, a minha esposa ia passando bem na hora, doidão. Ia pegando no rosto dela, mano. Olha o tamanho da merda que ia acontecer se pega no rosto dela. Por causa do FIFA, mano. Primeiramente, porque eu jogando era descontrolado jogando FIFA. Quase jogo a capa, mano, no rosto da minha esposa. Se pega no olho, cega ela, mano. Eu já li tantos relatos parecidos com esse aqui no comentário. Maluco que quebrou o controle. Quebrou o monitor, a televisão. Vale a pena, cara? Vale a pena, será? E olha que eu leio comentários desse tipo. Não é nem somente quem joga online, não. É quem joga modo carreira também acontece isso. Então não vale a pena, mano. Não tenho me cobrado por isso. A minha vida mudou muito mesmo depois que eu larguei o online. Depois que eu pareci um cracudo. Depois que eu comecei a jogar mesmo somente modo carreira. Ou sozinho ou com amigos aqui em casa. Durou muito. Então, cara, quando eu vejo gente chorando. Tô aqui dizendo que eu sou melhor porque eu tenho uma visão diferente hoje. Não. São processos. Essas pessoas talvez amadureçam esse pensamento. Ou não, né? Tudo bem por isso. Eu sou dono da verdade. Mas quando eu vejo certos comentários aqui no canal. Pô, mano. Eu fico assim. Pô, mano. É sério, mano. É sério mesmo. Eu não tiro a razão da galera que cobra o jogo veementemente. Porque o jogo é caro, mano. Você tem que cobrar. Você não tá pegando uma parada de graça. Tá ligado? Você tá pagando caro, mano. Então você tem que cobrar. Só que eu vejo o cara comentando, mano. Eu não jogo mais o FIFA porque... A camisa do jogador tá por dentro do calção. É um bug que teve aí. Um negócio assim. Tu não gosta do jogo? Tu vai deixar de jogar porque a camisa do boneco tá esquisita. Aí os caras querem que eu tenha a solução pra tudo. Pô, como é que resolve esse bug aqui? Mano, não sou eu, doidão. Não sou eu, doidão. É aí, hein. Obrigado? O que eu posso fazer aqui é... Pedidas paliativas. Sei lá. Dos travamentos. Eu já dei dicas um monte de vezes. Mas não tem como entrar no jogo e resolver, tá ligado? Então, anteriormente, cara. Quando eu vi esses comentários assim. Eu ficava... Puta que merda, mano. Olha essa ideia do cara. Aí eu tentava responder. Mano, agora eu nem respondo mais. Vocês sabem que eu respondo todo mundo. Mas eu comecei a dei também a questão. Se eu passo uma informação no vídeo e o cara vem perguntar. Eu não respondo, mano. Essa semana e a semana passada teve vídeo falando da atualização 6. E eu falei bem no começo dos vídeos. Foi primeiro liberado pra nova geração na semana que vem. Que essa semana agora provavelmente saia. Pra Xbox One e Playstation 4, né? Antiga geração. Mano, um monte. Um monte de comentário de gente perguntando quando é que sai. E a informação tá no vídeo. Incrível, né? Não respondi. Não respondi. Não respondo mais. Se eu falei a informação no vídeo, eu não respondo mais. É incrível como a geração, né? Que a gente está. Ela tá sendo idiotizada de ambas as partes, tá ligado? Tô aqui cagando regra e nem querendo ser o dono da verdade. Novamente eu falo isso. Mas tu pega as redes sociais hoje em dia, mano. Elas imbecilizam as pessoas de uma maneira. Que a informação tá ali, cara. A informação tá ali. O brasileiro anteriormente, ele lia o título da informação, né? Jornal, revista, YouTube. Não interpretava de forma correta o título. Já saia falando mentira. Interpretando mal. E nem se dava ao luxo de ler a matéria do jornal, da revista, do site, do portal. Agora, a nova tendência é o cara não assistir o vídeo. Ele pergunta o que tá no vídeo. Pera aí, doidão. Pera aí, doidão. É tudo mastigado, mano. É tudo mastigado. Parece chiclete na boca de banguela, mano. Fica pra um lado e pro outro. E não dá em nada. A informação tá lá, cara. Saco cheio, mano. Saco cheio. O FIFA em si não colabora. Quando eu falo ele tá jogável, ele tá jogável. Mas poderia tá muito melhor. Tá tão ruim, mas não tá tão bom, tá ligado? A comunidade de FIFA não são todos, mas a descomunidade não colabora. Não é nem somente com um streamer ou com um youtuber de merda, que é o meu caso. Não colabora entre si, saca? Isso vai desanimando. Vai deixando o cara broxa, tá ligado? Nesse sentido aí. Pô, mano. O que eu vejo aqui de gente é buscando métodos pra burlar o sistema do online. Pra ganhar uma partida. É cara que fica caçando streamer em live. É cara que quer saber de bug pra como quitar e não perder e ganhar a vitória. E, por exemplo, eu tô perdendo, mas eu sei um bug lá. Que eu quito e o cara que tá ganhando perde e eu leio a vitória. Sabe, mano? Parece que não importa a maneira que você queira, né? Conquistar algo. O que importa é se você conseguiu. Agora, se nesse percorrer do caminho aí você pisou na cabeça de alguém. Se você deu brecha ali pra maltratar alguém. Tanto faz. Sei que eu tô dando uma filosofia aqui de merda, né? Mas, de fato, mano. Isso tem me feito refletir demais no FIFA, sabe? Perca de tempo demais. Mano, eu não reclamo. Cara, vocês podem mandar mensagem no Instagram. Podem. Mas tem cara, mano, que me liga no Instagram, doidão. 3 da manhã, cara. Postei aqui, fez um barulho. 3 da manhã, cara. O cara me ligando no Instagram pra perguntar de face, cara. Esse cara é sacana, mano. Ainda bem que eu toda vida desligo o meu Wi-Fi ou os dados móveis, né? Aí você vai olhar o perfil do cara. É uma foto de um otaku. É um moleque de 6, 7 anos. Ou é um barbudo. Tá ligado? Pode mandar mensagem a hora que for, mano. Se for ser mandado de madrugada, o que eu já acho um absurdo, me mandar mensagem de madrugada. Mas é uma mensagem, né? Vou ver no outro dia. Mas ligação, cara. Pra perguntar de face de Darwin Nunes. Eu disse que ia ser ponderado, né? É quando eu começo a lembrar, já começo a querer me exaltar, sabe? Mas é assim mesmo. É meio broxante, sabe? Eu me arrependo o máximo, cara, de ter focado esse canal aqui só no FIFA no começo, sabe? Deveria ter começado com FIFA, mas sempre com algo a mais, né? É porque quando eu comecei com o canal, não tinha, e aliás, ainda não tenho verba pra inserir jogos novos, sabe? Mas eu me arrependo demais, cara, de ter focado só no FIFA. Eu andei falando, ano passado, no finalzinho do ano, que esse canal, uma hora ou outra, ia parar com o FIFA de vez. Ou ia ter outro assunto, mas ainda ia ter o FIFA. Eu não sei. Não sei. Aí eu vou ver até onde é que eu vou aguentar, insistir, porque é meio que dar mu em ponta de faca. Pode ser que pare de vez o FIFA no canal e eu acrescente outro conteúdo que quem gosta de mim, não somente do FIFA, vai continuar. E quem quiser sair, tanto faz, tanto fez. E é obrigado a nada. Ninguém tá aqui preso. Mas é isso, cara. É só um videozinho de explicação aí de como é que eu tenho levado, né, essa rotina de FIFA e o porquê que também passei um bom tempo aí sem vídeo no canal. Tô com outros projetos aí em paralelo ao FIFA. Porque se for dependendo só do FIFA, eu tô lascado. Então, caras, tentem levar o FIFA de uma maneira mais tranquila, sabe? Você que joga modo carreira, calma, cara, calma. Eu digo que o FIFA não é só um jogo, é quando ele te gera muita grana, quando ele faz você ter novas amizades. Mas se tu tá ali jogando sozinho, modo carreira, sem ninguém, é só um jogo, mano. Respira. Começou a perder, pausa. Vai beber uma água, vai ver a morena como é que ela tá. Oi, mãe, tudo bem? Faz um lanche, né? Desliga, vai pra academia, faz um ciclismo, que é o que eu faço. Vai trabalhar, depois joga de novo. Não compensa, tá ligado? Não compensa você ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Então é assim, mano. Eu tenho levado o FIFA de uma maneira mais suave, né? Mais tranquila. Não adianta, mano. É um sistema que não vale a pena a gente tentar ir de frente, mano. Não adianta, não adianta. E você pode muito bem jogar um modo carreira 100% realista. Como você também pode jogar um modo carreira imaginário. Vou contratar aqui o Messi pro Shiva Guadalajara, entendeu? Você pode criar o jogo, é seu, você faz o que você quer. Eu tô nessa vibe de jogar carreiras paralelas. Não muito mais. Assim que eu tenho um tempinho, eu gosto de jogar. Então se você tiver alguma dúvida, eu comentei aí embaixo. É mesmo um bate-papo, um papo reto aí sobre o FIFA. Sobre a atual situação que tá o FIFA. Poderia ser melhor, né, mano? Quando a gente olha assim pro FIFA, poderia ser melhor. Geração de consoles e PCs com muita potência, muita qualidade. Porém, a EA desenvolve um serviço... Tanto que porco, né? Tanto que porco. Beleza? Um grande abraço, mano. Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus. E até lá, próxima.